Bom gente, sou Edmundo, estou aqui para contar mais uma história de pelada. Todo mundo sabe que eu sou peladeiro, que gosto, jogo xinguelê, Costa Brava, Marina, enfim. A história que eu tenho para contar é que quando eu fui para a Itália, o que eu mais senti falta foi do meu companheiro Madureira, que é lá do bar, lá do Costa Brava. E para matar a saudade, a gente ficava jogando porrinha pelo telefone. E aí uma dessas vezes, ele tinha ganho um torneio lá de porrinha, eles me ligaram para contar, eu falei, não valeu de nada porque não ganhou de mim, eu estou aqui, eu sou o número um da porrinha. E aí a gente jogou pelo telefone e o Brasil inteiro vai saber agora que eu estava com dois na mão e disse que estava com três e ganhei dele. E até hoje ele não sabe, mas essa é uma história bem legal. Quem for lá no Costa Brava, lá no campo, procura o Madureira, ele vai te dizer que é o melhor jogador de porrinha do mundo.